Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde? Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade Eu também sinto tanta vontade, da gente se encontrar. E acalmar a nossa alma, o tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. O tempo pede calma, a vida segue em pausa.